Leonardo Silva Revisorio Revisorio Bom dia. Eu gostaria de falar-vos hoje de como eventos passados definem quem nós somos no presente e em quem nos vamos tornar no futuro. Como a melhor forma de focar este meu ponto é contando uma história, eu vou-vos contar a minha história pessoal. O evento que me define tem uma data definida e a data é 8 de junho de 1994. Nesse dia, o meu irmão Pedro, de 12 anos, é atropelado numa passadeira a ver de um dia de aulas. Nesse mesmo dia, é internado no Hospital Universitário de Coimbra, apresentando múltiplas fraturas e lesões nas zonas mais nobres do cérebro. Com prognóstico muito reservado, permaneceu em coma durante 3 meses. Após os sinais vitais estabilizarem, foi transferido para o centro de triabilitação do Alcoitão. E, desde o momento em que o foco deixou de estar na sobrevivência e pessoas de estar na recuperação, os meus pais abdicaram das suas vidas, das suas carreiras e das suas redes sociais para devolver não quem o meu irmão era anteriormente, mas para devolver a sua independência. E eles perceberam uma coisa muito importante logo de início. que, por forma, ao meu irmão recuperar acima das expectativas, que eram muito conservadoras, devido às ilusões que tinha, eles tinham que maximizar a intensidade ao tratamento. E isto faz-se complementando o trabalho dos terapeutas na sua ausência. E essa foi a missão dos meus pais ao longo de 10 anos. Complementar o trabalho dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, na sua ausência. E tornaram-se muito bons nisso. Passado um ano, o meu irmão teve um ano no Alcoitão, com claras evoluções, definidas quase como um milagre a nível da recuperação. é introduzido, outra vez, no ambiente escolar da guarda. E, passado dois, três anos, em que, sem a rede dos terapeutas do Alcoitão, continuam a evoluir, de forma mais devagar, mas de forma incremental. E conhecem aquele clichê que diz que a vida é feita de pequenas vitórias? Nada é mais verdade num processo de realização. Porque essas pequenas vitórias fazem com que toda a dor que sofreu até esse momento, compense. Passados três anos, uma irmã com a sua independência assegurada, os meus pais achavam que ainda era possível subir mais um degrau. E, por isso, fomos os quatro para Cuba, para provavelmente um dos melhores centros de reabilitação do mundo, o SIREN, em que eu aí consegui assistir in loco que o SIREN é um dos melhores centros de reabilitação do mundo, não por ter técnicas mais inovadoras nem mais sofisticadas do que as nós temos cá em Portugal. O segredo deles é bem mais simples e muito mais fácil de explicar. Eles alocam um fisioterapeuta a um doente. Ou seja, aquele fisioterapeuta não tem distrações. Imaginem o quão bons seríamos nós a fazer só uma coisa se nos dissessem, das centenas de coisas que temos para fazer, só vai fazer isso. É um dos meses muito bons. E isto fez com que o meu irmão, por exemplo, cada dia que esteve em Cuba, tivesse acesso a cinco horas de reabilitação motora por dia. Isto fez com que, por exemplo, nos três meses que esteve em Cuba, tivesse acesso a 400 horas de reabilitação motora. E sim, a prática faz a perfeição. Neste momento, o meu irmão é um membro ativo da sociedade, completamente independente, com o seu emprego e com redes sociais diferenciadas da sua família. E esta é uma história de sucesso. Mas acima de ser uma história de sucesso, é para mim uma inspiração. Porque claramente me deu a perceber o paradoxo que existe atualmente nos serviços clínicos. Que é, a necessidade por reabilitação mais intensa, quer seja cognitiva, quer seja motora, é aceita por todos os intervenientes na área da saúde. No entanto, a fator que esses serviços implicam, diz que a reabilitação é feita essencialmente através dos recursos humanos, faz com que não seja possível atribuir mais horas de reabilitação. E eu percebi claramente, desde muito cedo, se havia uma solução para este problema, essa solução seria através do uso da tecnologia. Por isso, aos 18 anos, ingressei aqui no curso de Engenharia Eletrónica, já com a minha visão de tentar, de forma um pouco ingénua, resolver este problema. E este meu problema passou em 2008 a ser a minha tese de doutoramento, quando conheci o Vitor Tudim Cruz, Neologista do Hospital de Santa Maria da Feira, que, a partir de motivações distintas, as motivações dele vinham dos doentes que ele via todos os dias, a partir de motivações distintas, tínhamos a mesma visão, que é usar a tecnologia como ferramenta de disrupção das metodologias tradicionais de reabilitação. E nós sabíamos que queríamos atacar o maior problema em termos de reabilitação motora. Porque somos ambiciosos, ingênuos e um pouco inocentes, decidimos que íamos atrás do maior problema. E o maior problema, talvez não o mais complexo, mas o maior problema a nível da reabilitação motora é a reabilitação motora de doentes com AVC. Porquê? Bom, os números são fáceis de explicar. Todos os anos existem 16 milhões de AVCs em todo o mundo. 16 milhões. Estatisticamente, uma em cada seis pessoas irá ter um AVC. Ou seja, entre esta plateia de 500 pessoas, 90 de nós iremos ter um AVC ao longo da nossa vida. Mas mais interessante do que isso, é que 70% dos 16 milhões de AVCs de todos os anos irão necessitar de reabilitação motora. 11,2 milhões de pessoas precisam de reabilitação motora que não podem ter com a intensidade desejada porque não existe simplesmente recurso humano suficiente para tanta necessidade. Muito bem. Eu e o Vitor decidimos então começar o desenvolvimento do nosso sistema. E por forma a que o nosso sistema fosse eficiente, nós decidimos procurar de imediato o que é que era o sucesso nas metodologias de reabilitação tradicionais. E todas as revisões do estado de arte dizem a mesma coisa. Há três regras de uma reabilitação eficiente em doentes com AVC. Terapia baseada em repetição de tarefas específicas, alta intensidade e feedback na performance. Ou seja, se o doente fizer um movimento bem, aplaudir esse movimento bem, feito, se fizer um mau movimento, dizer que o movimento foi mal feito e como deve recuperar do erro. E nós sabíamos que, para o nosso sistema ser bem sucedido, teria que incorporar esta tecnologia. e assim nasce o SORD. O SORD é um sistema que tem duas componentes. Uma componente de quantificação de movimento, uma componente de interface vibratória, que permite dar o feedback ao doente se o movimento foi bem feito ou mal feito e impor a intensidade de reabilitação. Mas este sistema, além de ter esta forma, teria que ter uma vantagem adicional. Tinha que ser fácil, simples e intuitivo de usar em casa. Porque em casa é que deve acontecer a reabilitação do doente. Vocês conhecem a lei de Moore, certo? Tentar fazer as coisas muito complexas de uma forma tão simples levanta problemas. E a melhor forma de resolver problemas é através de talento. E por isso mesmo incorporámos na nossa equipa o David Ribeiro e o Márcio Colunas, dois engenheiros brilhantes que me complementam as minhas falhas a nível tecnológico, e começámos o desenvolvimento do SORD. O SORD é um ecossistema composto por três elementos. O meu dispositivo no pulso, que me quantifica ao movimento efetuado, que me faz a vibração quando o movimento foi bem efetuado ou mal efetuado, ou quando tenho a necessidade de fazer um novo movimento. Mas como nós achamos que a reabilitação não pode ser em casa como uma ilha, ela tem que acontecer no eixo casa-clínica ou casa-hospital. E por isso introduzimos o segundo elemento que é o smartphone. O dispositivo de SORD comunica com o smartphone, por sua vez vai comunicar com a interface web do clínico. Ou seja, toda a avaliação da reabilitação em caso do doente é documentada pelo smartphone e o clínico, no seu gabinete, pode ter acesso a todas as métricas de evolução do doente. Isto faz com que o ecossistema de reabilitação esteja centrado no doente. O doente passa a ser parte ativa da reabilitação e, como nós dizemos, nós fazemos o empowerment do doente com a sua reabilitação. Use it or lose it. Ou seja, da mesma maneira que nós fazemos uma prescrição de um medicamento e sabemos que para o doente melhorar tem que tomar esse medicamento, nós temos aqui um medicamento digital. Para o doente recuperar, use it or lose it. E isto, o SORD, que nós consideramos que vamos ter no mercado num prazo de um ano e meio, consideramos, não, temos a certeza que vamos ter no mercado daqui a um ano e meio, é o início de um projeto maior. E este projeto é endovar lado. A startup que é constituída pelos quatro criadores do SORD e que tem no seu ADN a visão dos fundadores, que é fazer a disrupção do mercado de reabilitação tradicional, quer seja motor, quer seja cognitivo, através da tecnologia. E o nosso primeiro produto é o SORD. E o SORD tem um mercado global, sem fronteiras e de utilização democrática. E a utilização democrática vem através do quarto fator do SORD, que é o seu custo. O SORD foi projetado para ter um custo 100 vezes inferior ao seu competidor tecnológico, que são sistemas robóticos. Por quê? Porque um sistema robótico, que é a solução que alguns apresentam para a reabilitação através da tecnologia, só existe dentro do ambiente hospitalar e tem um custo de 50 mil euros. Isto não é democrático. O SORD permite a democratização porque permite que não um, não dois, mas milhões de pessoas tenham acesso à reabilitação de doentes. E a Endeavor Lab permite... a Endeavor Lab tem na sua visão a interconexão direta entre a ciência, a tecnologia, o campo clínico e aplicações reais. E um dos nossos segredos está na multidisciplinaridade dos fundadores. A minha visão é a mesma do Vitor, é a mesma do Márcio, é a mesma do David, mas não a nossa motivação. A motivação do Vitor vem das centenas de doentes que ele viu e das centenas de necessidades que ele acompanhou ao longo dos anos enquanto é médico. A minha motivação vem claramente dos anos que eu acompanhei a reabilitação do meu irmão. Porque essa reabilitação deu-me um feedback muito importante das necessidades que as famílias enfrentam. E as famílias precisam de ser ativas no processo de reabilitação. E é por isso que se eu não tivesse acompanhado a reabilitação em um loco do meu irmão durante dez anos, se não tivesse sentido a dor de forma tão direta que resulta do sentimento de incapacidade de não se poder fazer nada e de esperar pela próxima hora da reabilitação enquanto nada acontece. e o problema é que tem de começar a reabilitação logo após o primeiro minuto. Mas, sobretudo, se eu não tivesse assistido à dedicação e à dedicação dos meus pais, sem expectativas, sem esperanças, porque eles não existiam, abdicarem pelo puro amor das suas redes sociais, das suas carreiras e das suas vidas para maximizar a intensidade da reabilitação do meu irmão. esperando, apenas esperando, devolver-lhe a independência. Se eu não tivesse assistido a isso tudo, eu não tinha a determinação nem a clara evidência para dizer que o SWORD será, sem dúvida nenhuma, uma solução real no espaço de três anos. E que a Endeavor Lab será, sem dúvida nenhuma, no espaço de cinco anos, a empresa que define a reabilitação tecnológica em casa dos doentes. porque o meu futuro define o meu passado. E porque, tal como disse Newton, se eu vi mais longe, foi por estar ao ombro dos gigantes. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.